O tempo seco, o calor e a baixa umidade do ar são combinações perfeitas para que aconteçam as queimadas no Brasil como mostra essa imagem do satélite divulgada pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos Em relação a 2009, o número de queimadas aumentou em 100% no país O fogo que se alastrou na comunidade de Sanga Grande Alta no município de Jaguaruna, nesta terça-feira teve também dois componentes que ajudaram a provocar a maior queimada da região dos últimos anos O nosso maior problema na região é a queimada para limpeza de terrenos que os agricultores fazem às vezes sem a consciência das leis que preconiza que eles façam um contato com a polícia ambiental ou procurem uma orientação do corpo de bombeiros para que a gente possa não ter o problema que tivemos ontem O combate ao fogo foi realizado manualmente com batedores pois os caminhões não conseguiram superar as dificuldades do trajeto Foram aproximadamente 40 minutos a pé para chegar ao local do incêndio O terreno é um terreno agrícola, só entrava com máquinas agrícolas então nenhum dos caminhões conseguia chegar até o local O veículo mais próximo que conseguiu chegar foi da polícia ambiental mas mesmo assim muito distante, uns 200 metros do local do incêndio Terreno íngreme, bastante pedras parte mata fechada, outra parte reflorestamento de eucalipto já derrubado o que prejudicou mais ainda o nosso trabalho Além do corpo de bombeiros voluntários de Jaguaruna, foi preciso também o auxílio das corporações de Morro da Fumaça, Tubarão e da Polícia Ambiental Foram aproximadamente 6 horas de combate para conter o incêndio Segundo o comandante do corpo de bombeiros voluntários de Jaguaruna, Fabiano Dias o incêndio foi intencional e atingiu 6 propriedades rurais que somam 800 metros quadrados de área de plantação de eucaliptos e mata nativa colocando em risco residências próximas Proposital para fazer a limpeza do terreno que não deu certo por causa do forte vento esse vento foi levando fogo, o fogo caminhou muito rápido e foi se propagando por até 6 propriedades ao redor do Sanga Grande Alto até o Morro Azul De acordo com o comandante Fabiano, antes de efetuar esse tipo de atividade é preciso tomar algumas precauções Primeiramente procurar os órgãos competentes, polícia ambiental ou até mesmo orientação do bombeiro e segundo a posição climática verificar se o vento vai ter tantas rajadas de vento principalmente a direção que o vento vem para que isso não corra de fazer o incêndio se jogar contra residências ou contra comunidades que não tem nada a ver com o que está acontecendo Obrigado! 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 Obrigado!